Se você tiver esse pão em casa, não perca tempo e experimente essa receita. Vamos lá! Vamos cortar 3 pães em fatias dessa forma. Em um recipiente, adicione 2 ovos e 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Bata até obter consistência. Acrescente 4 colheres de sopa de creme de leite. E 30 gramas de parmesão ralado. Adicione orégano. Salsa. Sal. E pimenta do reino a gosto. Mergulhe também 120 ml de leite. E 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Agora, misture bem até incorporar todos os ingredientes. Quem já está imaginando o aroma desses pães saindo do fórum? Conta pra gente nos comentários. Agora vamos mergulhar as fatias de pão na massa, certificando-se de passar por todos os lados. Coloca as fatias em uma forma untada com manteiga. E leve ao forno a 180 graus Celsius por cerca de 10 minutos. Olha como nossos pães já estão ficando incríveis. Já estão praticamente prontos. Vídeos e deixe assar do outro lado por mais 5 minutos. E este é o resultado. Mas isso por dentro e crocantes por fora. Sem falar no sabor. Comentem aqui embaixo o que acharam. Deixe seu like se gostaram. Deixe seu like caso tenham gostado. De novo. Deixe seu like caso tenham gostado. E aproveite para se inscrever no canal e acompanhar nossas receitas diárias. Até logo.